O que é isso? Deux fois. Deux fois. Alors, c'est la chambre d'art. À droite, à gauche, c'est bon. On mouille le vent. On mouille le vent. Mais tu l'as le dos. Et après, tu laisses mes hanches partir. Voilà. Capitaine. 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 On sors de cartes. On sors de cartes. On sors de cartes. Elle est où toi ? On sors de cartes. On sors de cartes. Vamos! Anda! Vamos! Está indo para a esquerda! Vamos! 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 Está pronto! Choc! É direito! Já nem fatiguem! Não vai? Não vai? Não vai para a esquerda! Vamos! 20 minutos! Muito! Vamos! 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 Obrigado.